Salve, salve, seja muito bem-vindo ao Pro Digital Makers, meu nome é Alan Engel, sou especialista em audiovisual e fotografia e hoje eu vou mostrar quatro formas de você aplicar textura em uma imagem, tá? Seja num texto, seja numa imagem. As duas primeiras, muita gente aí talvez já conheça, mas as outras duas, quando eu conheci, realmente mudou minha vida nessa história de aplicação de textura em imagem, tá? Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma textura qualquer aí que você tem aberto aqui no Photoshop e escrever um texto. Eu escrevi aqui o texto com uma fonte chamada Impact, é uma fonte bem comum, mas ela é bem espessa, né? Ela é bem grossa, assim, dá pra perceber bastante a aplicação da textura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar aqui o meu texto e jogar pra baixo da camada da minha textura. Se você não tiver conseguindo fazer isso, pode ser que tenha um cadeadinho aqui na tua layer, é só dar um clique duplo nele ou um clique simples mesmo, dependendo aí da versão, que ele vai destravar e você vai conseguir fazer isso. Então, a primeira é a mais simples e a mais rápida. Eu aperto e seguro Alt, ó, chego aqui com o mouse no meio das duas camadas e clico aqui. Isso vai fazer com que eu tenha já a minha textura aplicada, né? Ele pega como se fosse uma máscara esse meu texto. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, aqui no meu logo, isso não daria certo, porque ele não ia pegar esses detalhes do logo, porque ele iria entender só o círculo dele e iria cortar essa minha textura como um círculo. Então, eu vou dar Ctrl Z aqui pra voltar, tá? Continuo mantendo essa mesma estrutura de textura em cima e o texto embaixo e vou vir agora, ó, selecionar aqui minha camada de cima da textura e vou vir aqui. Aqui, onde está normal, você vai testando alguns deles, tá? Pra ver qual que fica mais interessante. Isso chama modo de mesclagem, né? O Blending Mode. Por exemplo, aqui, Linear Light, né? Luz Linear. Ficou bacana aqui na aplicação da minha textura. Assim já fica legal, mas se você quiser também só deixar a textura dentro do seu texto, é a mesma coisa. É só apertar e segurar o Alt e dar um cliquezinho aqui no meio das duas, que aí você vai ter a textura aplicada junto com o Blending Mode, tá? Se você já gostou aí, então, já soca o botãozinho do Gostei e se embora lá pra terceira forma que a gente vai fazer. Vou vir aqui, então, na minha outra imagem, né? Eu também tenho um texto e uma textura por baixo. Nesse caso daqui, o texto vai ficar por cima e a textura vai ficar por baixo. Vou selecionar aqui a minha textura e vou dar um Ctrl J pra poder duplicar ele, tá? Nessa duplicata que eu fiz aqui, na cópia dele, eu vou vir aqui em Imagem, Image, Adjustments, Ajustes. Eu vou vir aqui em Threshold. Threshold vai estar em português como Linear. Então, quando eu clico nele, o que ele vai fazer? Vai transformar a minha imagem em dois tons, branco e preto. Tá? Você tem que pensar aqui, pra fazer o ajuste, o que é preto vai sumir, vai apagar o meu texto e o que é branco vai deixar ele fosco. Então, é só clicar aqui e ver qual o tipo de textura que você quer. Se você quiser que suma mais o texto, você puxa mais pra cá, que vai ficar uma área mais preta. Aqui vai ficar uma área mais branca. Eu vou deixar mais ou menos aqui no meio mesmo. Vou dar OK. E você vai ter que fazer uma seleção. É só você apertar e segurar o Ctrl e clicar aqui no quadradinho da imagem, certo? Clicando aqui, você vai fazer a seleção. Se não estiver funcionando por algum motivo pra você essa seleção, ó, vou dar um Ctrl D aqui pra desmarcar. Você pode clicar e segurar aqui na quarta ferramenta e pegar a varinha mágica. Magic Wand Tool. Você clica aqui em qualquer parte branca ou qualquer parte preta. Vai vir aqui em Select, Selecionar, Similar, Semelhante, eu acho que tá em português. Quando você faz isso, é o mesmo efeito, é a mesma coisa, tá? Então, você fez essa cópia, você pode desligar já a sua camada, seleciona a camada do seu texto e você vai clicar nesse botãozinho aqui. O que isso vai fazer, ó? Ele vai aplicar uma máscara de camada nesse meu texto e a textura já tá aqui. Aí você pode falar assim, pô, mas ficou meio apagado em alguns lugares aqui, eu quero dar um retoque nisso. Essa é a coisa bacana aqui de você fazer através desse processo de máscara. Seleciona aqui o quadradinho da máscara, tem que estar com ele selecionado, não o texto, ó. Tá vendo que ficam uns cantinhos brancos aqui. Você vai pegar aqui um brush qualquer, tá? Um pincelzinho desse aqui qualquer. Vai vir aqui em cima e vai escolher qual tipo de pincel que você quer. Então, aqui tem vários, né? Tem várias pastinhas. Eu vou pegar um aqui que fica dentro dessa... Pincéis de efeitos especiais, alguma coisa assim que deve estar em português. Vou pegar qualquer um deles que ele parece um respingo de tinta. Pra aumentar ou diminuir o tamanho do pincel, você pode vir aqui em size, né? No tamanho dele, ó. Dá uma aumentadinha nele. E aqui que é importante. Tudo que você pintar de branco vai fazer aparecer o texto. Tudo que você pintar de preto vai fazer sumir o texto. Então, vamos dizer que eu queira fazer com que essa parte aqui do T apareça um pouquinho mais. Vou clicar aqui nesses dois quadradinhos. Que aí ele vai ficar o branco aqui como minha cor de primeiro plano. E vou pintando aqui, ó. Tudo que eu for pintando, ele vai fazendo aparecer. E aí você vai fazendo isso aqui. Certo? Bacana também. Vou, então, desligar aqui a visualização. E vamos fazer a última forma. Que é a forma que eu realmente mais gosto, que eu mais me interessei quando eu aprendi a fazer isso. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção, então. Vou vir aqui no meu logo, ó. Vou clicar, segurar e arrastar. Parar aqui em cima. E voltar pra cá, pro centro. E soltar. Assim, eu tenho meu logo aqui no meu outro documento. Eu vou, então, fazer o seguinte. Aqui na área que tá vazia, né? Não é em cima do nome, não é em cima da imagem. Aqui na área que tá vazia, eu vou dar um clique duplo. Quando isso aqui abrir, ó. Eu vou vir nessa primeira opção, Blending Options, né? Opções de mesclagem. E vou pegar essa parte aqui de baixo. Undering Layer. É como se fosse a camada inferior. E por quê? Porque eu quero pegar a textura dela e aplicar aqui em cima. Se eu quisesse fazer o contrário, eu mexeria nessa camada. Mas eu quero fazer a textura de baixo ser aplicada aqui em cima. Então, eu vou pegar aqui, ó. Toda a parte escura, conforme eu vou arrastando pra cá. Toda a parte escura que eu tenho aqui na minha imagem de baixo, na minha textura de baixo, vai vazar na minha camada de cima, no meu logo. E aqui o contrário. Aqui, toda a parte mais clara também vai vazar. Ficou um pouco falso, porque ele tá cortando, literalmente, de uma forma muito forte. Como é que a gente pode fazer pra suavizar isso? Aperta e segura o Alt, ó. Clica aqui, segura e arrasta. Ele vai separar esse meu triângulozinho aqui. E aí, isso daqui vai dar uma suavidade. Quanto mais afastado eles estiverem, ó, mais suave vai ficar. Aqui é a mesma coisa. Aperta e segura o Alt. E pronto. Agora, ó, a gente tem uma texturização já bem mais interessante. Vou dar OK. Se você falar assim, ah, mas tá muito clarinho, eu queria um pouco mais forte. Duplica aqui sua camada. Eu vou chegar, Command J, Ctrl J, né? Pra quem trabalha com Windows. E é só depois, se você quiser, ó. Você pode dar uma diminuída na opacidade. E tá aí a aplicação da nossa textura. Beleza? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve aí no canal. Ativa as notificações pra receber outros vídeos aqui sempre que eu postar. É isso. Grande abraço. Até o próximo vídeo.